Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um giro de notícias, uma triste perda infelizmente que chocou aí gente o Brasil após a morte da filha, perdi a minha filha para o ódio, disse ela pessoal. Essas e outras notícias daqui a pouco, mas antes eu peço um favor a vocês que são novos por aqui, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e deixa seu like. E esta primeira notícia pessoal envolvendo uma das queridas artrizes e artista também pessoal e cantora, infelizmente neste domingo perdemos pessoal 63 anos de idade no estado americano né gente da Flórida, Irene Cara, cantora mais conhecida por cantar hits e filmes clássicos dos anos 80. A notícia foi confirmada por sua assessora Judite Mouze no Twitter, onde diz assim, esta é a pior parte de ser um agente, não acredito que tive que escrever isso, muito menos divulgar a notícia, disse agente assessora da artista. Por favor, compartilhe seus pensamentos e memórias de Irene, Lori, cada um deles eu sei, ela sorria no céu, ela adorava seus fãs, acrescentou. A causa da morte pessoal é atualmente desconhecida e será divulgada quando a informação estiver disponível, destacou gente assessora aí da artista. Para quem não sabe, a cantora, a compositora e a atriz teve a sua voz conhecida no mundo todo, gente, com filmes como Femme lançado em 1980. Ela interpretou a artista Coco Hernandes, que ambelou né, a gente ambalou aí, dois dos maiores hits do filme, a canção título Femme, Out Here On My Own. Em 1983, Irene lançou no auge de sua carreira musical com canções famosas né, pessoal, como Flashdance, que é um destaque da sua carreira. Muito triste, vocês conheciam essa artista pessoal, deixa aqui nos comentários, fica aqui os sentimentos né, aos familiares e amigos e que descansa em paz. E agora vamos para outra notícia. Essa notícia gente, é muito triste, isso porque infelizmente né, pessoal, após um ataque à escola aí, aonde pessoas faleceram, gente, perdi a minha filha para o ódio. A família se despediu da menina, a pessoa que perdeu a vida neste ataque na escola. Selena Sagrilo tinha 12 anos e estudava na sexta série do ano Centro Educacional Coqueiral. A família mudaria de estado em poucas semanas depois. Aos prantos, a mãe de Selena, de 12 anos, que faleceu no ataque aí gente, a escola em Aracus, no Espírito Santo, disse que perdeu a filha para o ódio. A minha filha sempre foi luz e amor e eu perdi a minha filha para o ódio. Selena estava na sexta série do ano, estudava na escola particular, que foi invadida aí gente, por uma pessoa, um cara né gente, aí um homem atirador, nesta última sexta-feira. A mãe, Thais Sagrilo Sucoloto, contou que a menina estudava seus últimos dias na unidade, porque iria se mudar para a Bahia com a família. A mãe não estava no Espírito Santo no dia que aconteceu isto, pessoal. Não sei como eu vou seguir sem ela. Perder um filho é uma dor que ninguém está preparado. Nenhuma mãe, nenhum pai, só Deus para me dizer como eu vou seguir de agora em diante. Desabafou aí pessoal, infelizmente, a mãe de Selena. O corpo da vítima foi velado neste último sábado na cidade. A cerimônia foi marcada por comoção de amigos, familiares e moradores que se chocaram né gente aí com este crime. Muito triste né gente, como ela mesmo disse né pessoal, é uma dor que nem um pai, nem uma mãe está preparado para sentir. Mas se vocês já passaram por algo parecido assim pessoal, deixa aqui nos comentários se você já perdeu um filho ou uma filha. Comente aqui abaixo. Como vimos aí né gente, foi brutal né, foi muito feio isso né gente, muito triste mesmo. E é isso aí gente, assim que surgirem mais informações sobre este caso pessoal, eu trago para vocês aqui em primeira mão. E agora vamos para outra notícia. Uma das queridas atrizes da televisão brasileira, Thaís Araújo. Isto mesmo gente, a artista bastante conhecida aí né pessoal, pelos seus papéis em personagens e em novelas. Se vocês gostam da atriz, deixa aqui nos comentários uma nota para ela de 0 a 10, quero saber a opinião de vocês. Pois bem gente, para quem não sabe, a artista é casada né gente, com Lázaro Ramos. E também, a filha da atriz pessoal, recentemente esteve em um aniversário da famosa também Regina Cazé. Aonde comemorou o aniversário do seu filho. Mas gente, quem roubou a cena mesmo, ao surgir na casa de festas, foi a filha de Thaís Araújo. Maria Antônia, de 7 anos de idade. Que é o fruto né pessoal, do relacionamento, do casamento aí, da atriz com o ator Lázaro Ramos. A menina impressionou gente, pela semelhança com sua mãe famosa. Comparação feita, desde que ela ainda era bem nova. Maria Antônia é o primogênito aí dos artistas. João Vicente, chegaram à festa acompanhados pelos, apenas pelo pai. Em sua rede social gente, Thaís mostra, então mostrou os detalhes né gente aí. Mostrou que estava estudando Daniel Bernardes, roteiros pessoal, para o seu novo trabalho na televisão. Isto mesmo gente, Thaís Araújo impressionou aí né pessoal, a sua filha, a semelhança com a mãe. E você gente, o que vocês acharam da atriz Thaís Araújo com sua filha, a semelhança, vocês acharam parecida pessoal? A filha dela de apenas 7 anos, a filha da atriz e de Lázaro Ramos, impressiona por semelhança com a mãe. Vale lembrar também né gente, que Thaís Araújo comemorou o aniversário dela mesma aí. E reuniu famosos em um bar no Rio de Janeiro. A famosa comemorou seu aniversário, nesta última sexta-feira dia 25. E com uma boa sagitariana, reuniu os amigos para dar uma celebração em um bar na zona sul do Rio de Janeiro. E então Carolina Dickmann, Marcelo Cerrado, vários amigos delas que também são artistas e diversos famosos, marcaram presença na festa da atriz. Lázaro Ramos, marido da atriz, claro também estava indo pessoal na festa aí, no aniversário de Thaís Araújo. Muito bom né pessoal, como eu falei para vocês, se vocês gostam aí da atriz Thaís Araújo, deixa aqui nos comentários, comente, compartilhe e também deixa seu like aqui em nosso vídeo. E é isso aí gente, essas foram as notícias de hoje. Assim que surgirem mais informações das celebridades, eu trago aqui para vocês em primeira mão. Eu fico por aqui, mas já peço a vocês, pessoal que caíram aqui em nosso canal de paraquedas, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e também deixa seu like. Fico por aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu agradeço pessoal de coração, Deus abençoe cada um de vocês. E fique agora pessoal com fotos aí da querida Irene Cara, a cantora e atriz que infelizmente perdeu a sua vida. Vai deixar muitas saudades mesmo pessoal. Fica aqui os sentimentos né gente, os familiares e amigos delas também. E é isso aí, a gente fica por aqui, muito obrigada, até o próximo vídeo, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho